Até agora, o Maranhão foi o único estado a decretar o chamado lockdown, que é o bloqueio total das atividades, um confinamento mais rigoroso e com fiscalização. A decisão foi determinada pela Justiça do Maranhão, atendendo ao pedido do Ministério Público, e tem prazo de 10 dias. Entre outras medidas, o governador Flávio Dino disse que haverá aplicação de multas para quem não cumprir as exigências. Nesta terça-feira, o policiamento deve ser iniciado. A determinação abrange quatro municípios da Grande São Luís. Isso significa que, além da capital maranhense, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar também estão incluídas. Mas, entre tantos pontos que abrangem a nova medida, a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos chama a atenção para a influência da desigualdade social como um desafio às regras de cuidados em meio à pandemia. Esta psicóloga explica que não vai ser uma tarefa fácil. Em relação ao lockdown, a desigualdade social, de fato, ela tem uma parcela significativa de dificuldade para o exercício de qualquer política pública, não só a do lockdown. A desigualdade social define que o nosso país tem dimensões continentais e ele tem, dentro dele, cinco países em um. E o fato de nós termos pessoas que podem prescindir de uma renda imediata ou que tem uma reserva que pode definir algum conforto durante alguns meses e outras que dependem do seu trabalho diário para um sustento mínimo que é alimentar, necessariamente vai definir comportamentos diferentes em relação ao lockdown. Apesar de que, neste momento, os números de óbitos deixaram de ser apenas números e passaram a ser nomes de pessoas conhecidas. Então, é importante que nós consideremos esses dois aspectos em relação ao lockdown. O policiamento já começa com a implantação de barreiras na entrada e saída de São Luís. Ninguém entra e ninguém sai. A regra é todo mundo em casa. Somente os serviços essenciais estão liberados. Mas, ainda de acordo com a psicóloga, neste momento, o cuidado com a saúde mental tem que ser redobrado. No que diz respeito à saúde mental das pessoas, elas efetivamente vão ter a sua saúde mental afetada por uma questão que é complexa. Não deveria ser, mas ela é complexa. Porque, com a realidade de termos vida presencial e vida virtual, nós acabamos dando uma certa prioridade à vida virtual em função de ela trazer determinadas expectativas e ilusões aparentemente controláveis. No entanto, quando nós temos que conviver presencialmente e aí a gente percebe claramente que o celular não dá conta, que nós vamos precisar ceder, que nós vamos precisar fazer concessões, que nós vamos precisar definir claramente papéis de pai e mãe, que pai e mãe não são efetivamente, exclusivamente provedores, mas que eles têm papéis muito específicos na família, então eles não podem ser irmãos nem coleguinhas dos seus filhos, a situação se torna mais complexa. E nem em relação à questão marital, quando o homem se dá conta de que ele não tem controle e posse sobre aquela mulher. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso. Com o lockdown decretado, a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é que a curva dos contaminados pelo coronavírus comece a diminuir. No pico da doença, a maior preocupação do governo é com o possível colapso no sistema de saúde, já que a ocupação dos leitos de UTI já passa dos 80%. Música 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 Obrigado.